Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Faltam apenas quatro dias para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram hoje os principais dados do ENEM 2017, há quatro dias do exame. Serão 600 mil pessoas envolvidas, 6 milhões e 700 mil inscritos e provas em 1.725 municípios. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou as novidades desta edição, especialmente para garantir a segurança e a transparência. Em cooperação com a Polícia Federal, usando a própria colaboração direta da Polícia Federal, como a identificação individual de cada prova, seguimos a identificação biométrica, ambas as providências combatem tentativas de fraudes, conseguimos resolver a questão dos detectores de metais e que estarão disponíveis nos locais de aplicação das provas, o que também configura uma outra iniciativa que garante mais segurança à aplicação. E pela primeira vez usaremos equipamentos que combaterão e que poderão identificar o uso dos famosos pontos eletrônicos, que muitas vezes são os mecanismos utilizados para transmissão de respostas às provas por quadrilhas especializadas nesse tipo de ambiente. Então, todo o trabalho foi desenvolvido, tendo como objetivo centrais mais segurança, mais tranquilidade, mais transparência para toda a população envolvida diretamente na aplicação do Enem 2017. O Inep informou que 30% dos candidatos ainda não consultaram o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horários das provas. O ministro Mendonça Filho recomendou tranquilidade aos participantes e alertou sobre os últimos cuidados antes da prova. Para aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos, dos conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova, das provas, dos exames, que o façam ao longo da semana, tenham calma. A própria transferência da redação para o primeiro domingo, eu creio que também vai ajudar os jovens justamente no momento em que não se submeterão à pressão ocorrida em exames anteriores, onde se tinha o exame aplicado no sábado e no domingo, e que agora, evidentemente, com essa maior distância, nós teremos mais espaço para que o jovem e o adulto que se submeter ao Enem tenham condições de se submeter ao exame com maior tranquilidade. Recomendação com relação ao horário do exame. A gente já vive o horário de verão, Então, há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção. Leve em consideração aspectos com relação a onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação, para que não se chegue de última hora e tenha risco até de perder a chance de submeter ao exame por conta de um atraso, por conta de dificuldades de condução. O agendamento para adesão ao Simples Nacional em 2018 começou hoje e vai até 28 de dezembro. Ao fazer o agendamento, o contribuinte poderá identificar eventuais pendências. Caso existam, é possível fazer a correção. O regime simplificado é destinado a micro e empresas de pequeno porte. O índice de confiança empresarial avançou 2,6 pontos em outubro, indo a 90,3. Foi o maior nível desde julho de 2014. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. E a produção industrial brasileira registrou alta de 2,6% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são cinco meses em recuperação. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Entre as atividades, veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram influência positiva no resultado da indústria. O setor foi impulsionado, em grande parte, pelo aumento na fabricação de automóveis, caminhão-trator para reboques e semi-reboques, veículos para transporte de mercadorias e autopeças. Outras contribuições positivas vieram de produtos como os alimentícios, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e equipamentos de informática. Na comparação com agosto, a produção registrou elevação de 0,2%. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, abriu hoje para visitação pública. A unidade de conservação estava fechada aos turistas desde o início de um incêndio que atingiu a região em 17 de outubro. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o fogo foi totalmente extinto nesta terça-feira. Os incêndios afetaram quase 30% da unidade. A ação de combate ao fogo envolveu órgãos como o próprio ICMBio, o IBAMA e a Força Aérea Brasileira. E o número de turistas nas unidades de conservação federais vai crescer 11,5% em 2017. A estimativa do Instituto de Inteligência Comercial prevê que em 2018 o país alcance o número recorde de 8 milhões de turistas nos parques nacionais, superior à alta de 2% prevista para o mercado de viagens domésticas. Os locais mais visitados são os parques da Tijuca, no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Paraná e Fernando de Noronha, em Pernambuco. O presidente Michel Temer se pronunciou pelas redes sociais sobre os atentados ocorridos ontem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Temer disse estar profundamente consternado pelo fato de o terror ter voltado a atacar Nova Iorque. O presidente expressou sentimentos às famílias dos que perderam suas vidas. O Ministério de Relações Exteriores também divulgou nota pela internet reiterando a condenação do governo brasileiro a qualquer ato terrorista. O Itamaraty expressa o pesar do país às famílias das vítimas fatais, estende votos de rápida recuperação aos feridos e transmite sua solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos e da Argentina. O atentado de ontem resultou na morte de pelo menos oito pessoas destas nacionalidades e deixou uma série de feridos. Não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil, em Nova Iorque, seguirá monitorando a situação. Informações e esclarecimentos são possíveis por telefone ou e-mails junto ao Núcleo de Assistência a Brasileiros do Ministério das Relações Exteriores. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música Música